Você tem três rounds pra marcar o ritmo. Toda vez que bater nele, tem que marcar. Tá bom. Faltam poucos instantes para a luta do Rocky Balboa começar, eu nem acredito. Começa o primeiro round. Se o velho George Foreman chocou o mundo com um soco, porque Rocky Balboa não pode? Já estou sentindo que vai ser uma luta de muitas emoções fortes. E agora, Maison, a linha Dixon, trabalha o jab dele, enfrentando o desafiante número um dos pesos pesados. É, isso já era esperado. Sabemos que o campeão ia controlar a distância com o jab, a altura e o alcance dele. Balboa se prepara para acertar um direto, mas é do feio. Parece um corredor contra um saco de pancadas. Agora Rocky está frustrado e é compreensível, mas ele saiu da aposentadoria pra vir lutar. Homens chamados Rocky não gostam de ser usados como brinquedos. Um soco ainda pode virar o jogo. Parece que ele esqueceu de tomar os remédios para a trinta. Rocky erra! Tem um míssil direto no queixo do campeão. Mais jab, status pelo Dixon. E tem um de direita e de esquerda e outro de direita do Balboa. Ele manda o Dixon para as cordas com uma série de diretos. E o público vai à loucura. Dixon empurra a Balboa com uma série de diretos na cara. A briga está boa no canto. Balboa e Dixon estão resistindo firme. Balboa, desfere uma potente combinação na cabeça do campeão. Dixon precisa guardar pra realidade. Tudo bem? Tudo, tudo bem. O irmão do cara é um tijolo. O que houve com as coisas que estavam no porão? Ainda estão lá. Estão lá. É, ele veio pra brigar. É, ele quer me derrubar. Me escuta, se tiver algum osso em seu corpo que ele possa quebrar, ele vai quebrar. Respeita o homem. Nossos computadores fizeram uma análise do confronto até agora. Balboa acertou nove dos treze socos desse round. Dixon acertou incríveis. 59 de 69. Dá pra me escutar dessa vez? Rock já esteve aqui um milhão de vezes. Ele está voltando para começar outro round depois de ter apanhado o partido antes do anterior. Eu avisei ele. Eu avisei. É, ele está cansado. As pernas dele se mexem rápido. Pelo menos parece. E o que é impressionante é que Rock ainda aguenta apanhar mais. A comissão de boxe, não sei se você lembra, foi muito criticada por liberar a licença dele. Será massacrada se acontecer alguma coisa com o Rock. É um direto de esquerda. Rock vai pro chão. E esse pode ser o fim da luta. Era pra ser apenas uma exibição. Mas não. Três. Balboa está de pé. Quatro. Fica aí. Os Luís de Opois perdidos se ele quer continuar e Rock diz que sim. Então Rock, eu estou bem. Tudo bem? Estou, estou bem. Rock e Balboa é corajoso, mas o balboa só não basta. Lá vem o Dixon pra tentar encerrar a luta. Balboa quase vai pro chão. Rock empurrou o Dixon de volta. Dixon desfere vários diretos. Protege, protege. Ele bate aberto a pequena distância. Direita, esquerda e Balboa cai. Talvez pela última vez na carreira dele de lutador. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você está bem? Está bem. Então, Rock, vamos começar. Vai lá. Agora Rock está com ele mesmo. Ele contou o Dixon que quer ruído com o Dixon. Não vai lutar. Dixon fica gritando para os juízes. Lutem. Rock está sendo com o braço e diz que está tudo bem. E Bobu está de volta com uma esquerda e uma direita. Dá muita Dixon nas cordas, nesse segundo round. Eu quero luta. Cuidado. E agora é vez de Dixon com diretos de esquerda. Dixon machuca não. Pega ele, Rock. Essa é a melhor chance do Rock na luta. O campeão machucou a mão quando batia nos quadris do Rock. E Balboa imediatamente maltrata o corpo do Dixon. Dá um gancho de direita. Balboa está massacrando o corpo do Dixon. São socos muito fortes. Isso! Rock e Balboa nocauteou o campeão dos pesos pesados. Dois! Chegou ele, Rock! Três ou uma linha. Dixon nunca foi castigado dessa maneira em toda a sua carreira como profissional. Talvez ele esteja cortando para a realidade, mas esses socos massacraram as costelas dele. Balboa está pensando em nocauteá-lo. Outro gancho de Balboa seguido de mais dois. Dixon revida com ganchos também. Agora Rock está tortuado. Os dois estão lutando nas cordas. Neste segundo round, temos um princípio de tumulto no ringue. Oh, se bora! Se bora! É ele! Creeper! Continua! Bem-vindos ao mundo do Rock. Desgraçado! Vem pra cá! Senta aí! Vem pra cá! 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 Obrigado.